Talvez você já tenha visto fotos ou vídeos de cerimônias dos Arautos do Evangelho em que eles fazem movimentos sincronizados ou até mesmo marcham. A maioria das pessoas se encanta porque entende a mensagem dessas cerimônias. Outras pessoas com conhecimento limitado e menos cultura criticam ou até se assustam e acham que isso é robotização do indivíduo, treinamento militar ou uma espécie de costume nazista? Vamos explicar nesse vídeo o significado dessas cerimônias que são na verdade uma forma de expressão. Nós, humanos, não nos expressamos somente pela palavra falada ou escrita, mas também por meio de gestos, vestimentas, símbolos e muitas outras formas. Uma das maneiras de expressão não verbal acontece por meio da corporeidade, que é uma capacidade que temos de fazer nosso corpo transcender sua condição biológica e fazê-lo relacionar-se com outros âmbitos de nossa existência. O corpo pode manifestar emoções, pode também manifestar-se no âmbito cultural, recreativo e até mesmo filosófico ou religioso. Assim, por estar intimamente unido com a alma, o corpo é um instrumento capaz de interagir para além do mundo físico. Ele pode se expressar sem a necessidade de falar. E tudo isso pode ser feito também de forma coletiva. Um exemplo de expressão por meio de movimentos é o que vemos na capoeira, que exterioriza tradições e valores dos descendentes dos antigos escravos. É um conjunto de movimentos que envolve luta e, ao tratarmos de luta, chegamos ao âmbito dos movimentos marciais, que nos remetem às técnicas orientais. Nem todos os movimentos de uma arte marcial são feitos com intuito de ataque ou defesa. Existem também aqueles que transcendem essa possibilidade e adquirem um sentido mais amplo, podendo expressar um determinado espírito daquela escola de luta. É o que vemos, por exemplo, nos catás, que são movimentos marciais concatenados que não têm utilidade prática em um combate real, mas que aperfeiçoam a mente de quem os pratica, ao mesmo tempo transmitem a quem assiste uma ideia de autodomínio e combatividade. E já que falamos de movimentos marciais, fica a pergunta, de onde viria essa palavra marcial? Ela tem origem na Antiguidade e deriva do nome de Marte, o deus romano da guerra. Consta que o exército de Roma foi o primeiro a estabelecer o movimento marcial de forma institucional. Antes das batalhas e nos desfiles de vitórias, os romanos se moviam de forma firme e sincronizada, e isso expressava a força, a disciplina que possuíam. Posteriormente, à medida em que se institucionalizaram ao longo da história, outras nações desenvolveram também cerimônias marciais. Como muitas pessoas não são acostumadas a ver esse tipo de expressão coletiva, vamos conferir alguns exemplos importantes antes de chegar nos arautos. Começando pelo Brasil, podemos ver a cerimônia de troca da bandeira, que é realizada mensalmente em Brasília. É um ato de culto ao símbolo máximo do nosso país, feito de forma alternada entre marinha, exército e aeronáutica. As posições, uniformes e gestos expressam ordem, disciplina, respeito à hierarquia. E esses valores são transmitidos também pelos alunos do ensino fundamental e médio, que estudam nas escolas militares. Nas escolas superiores das Forças Armadas, as cerimônias também revelam a história e a essência dessas instituições, e ressaltam valores que podem não ser tão nítidos no dia a dia. Alguns uniformes de gala, bem como os gestos marciais utilizados no Brasil, se assemelham àqueles utilizados na França, país que, aliás, comemora sua data nacional com uma grande cerimônia de estilo marcial. Nos Estados Unidos, existem várias bandas marciais pertencentes a colégios e universidades que conjugam uniformes, músicas e movimentos totalmente sincronizados. No âmbito militar, os americanos realizam notáveis cerimônias marciais, tanto de formatura em academias, quanto de homenagem às autoridades. Na Índia, apesar de serem menos conhecidas, existem também belas cerimônias de estilo marcial. No Vaticano, a secular guarda suíça sempre se apresenta de maneira marcial, inclusive nas solenidades de caráter religioso. Na Suécia, a troca de guardas do Palácio Real é também um momento que atrai milhares de pessoas pela beleza herdada da tradição militar prussiana, que surgiu no antigo reino da Prússia, o qual se estendia desde a Alemanha até o leste europeu. Ao falar em estilo prussiano, não podíamos deixar de mencionar o nosso vizinho Chile, que adota gestos, músicas e trajes derivados daquela tradição europeia. Vendo essas cenas, alguém poderia se confundir e pensar ser uma espécie de estilo nazista, mas a verdade é que os nazistas nunca criaram nenhum estilo de marcha e apenas se aproveitaram da tradição prussiana que já vigorava há séculos naquele país e que causava entusiasmo nas pessoas. Do mesmo modo, os exércitos que enfrentaram e venceram os nazistas também realizavam e ainda realizam cerimônias marciais. Na própria Alemanha Oriental, que ficou sob o domínio russo após a guerra, foram preservadas algumas dessas cerimônias de estilo prussiano. E já que estamos falando em Alemanha e tradição prussiana, não poderíamos deixar de mostrar as cerimônias que eles ainda preservam na atualidade de modo totalmente oficial. Por exemplo, as recepções que eles fazem para os chefes de Estado e principalmente a grande cerimônia que surgiu na época das guerras napoleônicas, feita para honrar os soldados falecidos em batalha. Atualmente, ela é utilizada para homenagear as autoridades, que são pessoas que representam toda a nação. Aliás, deve-se ressaltar que isso também é uma forma de culto. Na China, também há exemplos de cerimônias marciais que revelam uma excepcional capacidade de união e sincronização. Outro país de destaque é a Rússia. Apesar do espírito revolucionário ser igualitário, tribal e anárquico, durante a Segunda Guerra, os líderes daquele país reconheceram o poder inspirador do cerimonial militar e mandaram retomar a sua prática. Ficou famoso o desfile de novembro de 1941 em Moscou, no qual os soldados, após passarem pela tribuna de honra, seguiram direto para enfrentar as tropas nazistas que estavam próximas da cidade. Já nos tempos atuais, naquele país foi restaurada a prática de alguns cerimoniais que eram realizados na época dos guzales e que haviam sido banidos na época comunista. No sul da Rússia existem os cossacos, que na região são chamados de cazaques. Eles não são propriamente um grupo militar, mas também se reúnem em cerimônias marciais nas quais exaltam a fé e a memória de seus antepassados e mantêm vivo o espírito de bravura que formou o seu povo. Finalmente, temos o exemplo do Reino Unido, que na atualidade talvez seja o mais popular de todos. A troca de guarda do Palácio Real é uma cerimônia que atrai semanalmente milhares de pessoas. Além disso, todos os anos, os ingleses fazem uma grande cerimônia para comemorar o aniversário da rainha. Como podem ver, nessas cerimônias, todos realizam os mesmos movimentos de forma sincrônica, firme e impessoal. Quem pensa que tudo isso é uma robotização do indivíduo se equivoca porque essas cerimônias ocorrem em momentos especiais e pontuais. E é claro que no cotidiano cada pessoa continua se expressando com o seu jeito natural. O cerimonial é um momento para a coletividade e não para o indivíduo. É uma ocasião em que comunidades, instituições e nações se expressam. Além disso, os ritos e cerimoniais destacam valores menos visíveis no cotidiano e dão aos indivíduos uma melhor consciência daquilo que lhes inspira e que tem como ideal. E o fato desses ritos serem marciais faz com que transmitam uma mensagem de ordem, disciplina, lealdade, humildade, espírito de corpo, prontidão e combatividade. Ora, se é possível realizar essas cerimônias para relembrar heróis, para honrar governantes e até mesmo para cultuar bandeiras, não há nenhum impedimento moral para que se façam também cerimônias marciais relacionadas à religião que está acima de tudo isso, pois trata das questões últimas de nossa existência. Assim, é perfeitamente lícito que se façam cerimônias marciais para exaltar os atos de heroísmos dos santos, mártires e guerreiros da história da igreja, para reverenciar os anjos que, segundo a revelação bíblica, se formam em legiões, para venerar aquela que é rainha do céu e da terra a qual nos diz a Bíblia é como um exército em ordem de batalha. E, finalmente, para adorar aquele que, mesmo sendo manso e humilde de coração, é chamado no livro do Apocalipse de Senhor dos Exércitos Celestes. Essa corte celestial pode ser representada visivelmente na terra, seja através de imagens e símbolos, seja através das pessoas que representam essa autoridade que vem do alto, ou seja, os mestres, os sacerdotes, os superiores e os fundadores. Foi com esse espírito que o Monsenhor João Cladias, quando ainda era leigo e aproveitando aquilo que aprendera quando servira o exército brasileiro, idealizou, nos anos 1970, um cerimonial marcial para aqueles que estavam diretamente sob a sua esfera de influência dentro do movimento fundado por Plínio Corrêa de Oliveira. Esse estilo de cerimonial, movido ora por músicas instrumentais, ora pelo cântico de trechos das escrituras, passou a inspirar grandes cerimônias que se tornaram uma verdadeira expressão institucional. Para encerrar, ouçamos na voz dos fundadores o significado específico dessas cerimônias dos arautos. Resolvi, a pedido do João, dar uma primeira ideia sobre esses exercícios que os senhores fizeram agora. Os senhores estão vivendo numa época de pessimismo non-gênero, em que as pessoas não têm, em geral, ideias firmes, nem definidas, nem atitudes categóricas, nem ter coragem de nada. São os moleirões desfibrados da cidade maldita prevista pelo profeta sofonês. Ora, aquele modo de roubar o tambor e aqueles passos dão a impressão de que quem ouve aquilo passar está em contato com caracteres definidos. Querem o que querem e que vão avante. São homens na força do termo. E a passagem da Pamparra dá-nos a impressão de que nós estamos tendo um contato dignificante e significativo com almas que são de varões que estão dispostos ao heroísmo. E nos traz uma espécie de alívio do que há de choco, de há de pifio, de podre no mundo de São Paulo. A cadência do passo humano sobre o solo horrível é o hino da resolução firme. Qual é a vantagem que tem de a gente saber isso? É que quando está marchando e está fazendo isso e a gente mesmo ouve o som do próprio passo na lajota do terreiro, por exemplo, a gente tem a impressão de que nosso corpo inteiro está fazendo o papel daquelas varinhas. Mas assim, o tambor de Deus que é o mundo. Somos músicos à nossa maneira. Dessa música que é a música da energia, a música da seriedade, a música da resolução, a música do humorismo. O homem, visto em profundidade, é sempre o melhor ornato e a principal peça dos conjuntos nos quais se encontra. E por mais que seja bonito tudo o que acabo de escrever, nada é bonito como o destacamento dos grupos de homens formados levando na mão suas armas. Porque a arma ali vale como símbolo do estado de alma do homem. Mostra essa beleza máxima da criação terrena que é a alma do homem. queremos nos oferecer uma homenagem, uma homenagem que sai do mais fundo do nosso coração enquanto filhos, enquanto devotos, enquanto escravos vossos. Aceitai, senhora, esta homenagem como um mero símbolo da entrega de todo o nosso ser, de tudo aquilo que nos pertence, de tudo aquilo que poderá vir a nos pertencer, quer sejam méritos, quer sejam os próprios dons dados pela providência, quer sejam nossos dons naturais, como são inteligência, vontade, sensibilidade, tudo, tudo colocamos em vossas mãos neste momento em que vos homenageamos com esta cerimônia. Assisti-nos com a vossa benção, com a vossa graça e aceitai esta oferta que fazemos e estendai-se a cada um de nós, a cada um de vossos filhos, a cada um de vossas filhas, a cada uma que aqui se encontra neste momento também enquanto terciária, acolhei a todos e a cada um, a todas e a cada uma como vossos filhos, como vossos escravos e estendei sobre eles toda a vossa proteção. Assim seja. Terminada esta noite, nós marcamos na face da terra mais um selo de união nossa com a eternidade de um desejo nosso de que o Espírito Santo renove toda a face da terra.